A primeira formulação da mecânica analítica que vamos estudar se manifesta através do chamado princípio de D'Alembert, o qual foi introduzido em 1743 e pode ser considerado um preâmbulo da formulação lagrangiana. Para entender o significado do princípio de D'Alembert, precisamos abordar várias ideias elementares, por exemplo, o conceito de deslocamento virtual e também o conceito de trabalho virtual feito por uma força. Nesse contexto, iremos definir o que são os vínculos ideais. E quando esses conceitos são aplicados a um sistema de N partículas pontuais, usando as leis de Newton, obtemos o princípio de D'Alembert. Então, vou começar abordando este conceito, deslocamento virtual. Para isso, vamos considerar este exemplo. Temos aqui uma esfera, cujo centro está na origem de um referencial inercial, caracterizado por um sistema de coordenadas cartesiano, X, Y, C. E vamos supor que aquela esfera aumenta o seu tamanho como tempo. Então, isto que vocês observam aqui é uma foto desse movimento, dessa esfera através do tempo. Esta foto corresponde a um instante de tempo T. E vamos supor que sobre essa esfera se encontra uma partícula. Suponhamos que nesse instante de tempo a partícula se encontra nesta posição. E aquela partícula está restrita para se mover só na esfera. Ela não pode sair da superfície da esfera, né? Então, o nosso sistema vai ser, neste caso, uma partícula sujeita a um vínculo. Aquele vínculo é o fato de permanecer sobre a superfície da esfera em todo instante. Podem imaginar, por exemplo, que essa partícula é uma molécula na superfície de uma bolha de sabão. Ou, se quiserem, uma galáxia no universo esfericamente simétrico, né? Bom, seja o que for, esta partícula tem o seu movimento restrito a este conjunto de pontos da esfera, né? E, de acordo com isso, podemos fazer sempre a seguinte pergunta. Nesse instante T, será que a partícula poderia ter estado em alguma outra posição diferente a esta? Dado que a partícula só tem uma restrição de permanecer sobre a superfície da esfera, podemos imaginar que ela poderia ter estado aqui, por exemplo. Ou, talvez, por aqui nesta outra parte. Ou, talvez, no extremo oposto. Enfim, temos uma infinidade de possibilidades, né? Uma infinidade de possíveis posições virtuais para esta partícula, né? Mas vamos focar naquelas posições virtuais que ficam infinitesimalmente perto desta outra posição real, né? Ou seja, vamos focar, por exemplo, nesta aqui. E, ao vetor que conecta esta posição real com esta posição virtual infinitesimalmente próxima, este vetor é chamado de deslocamento virtual. E costuma ser representado como delta de R, né? Onde este delta é a letra grega delta minúscula, né? Então, isto é um exemplo do que é um deslocamento virtual. Um deslocamento virtual é um deslocamento infinitesimal que leva da configuração real a outra possível configuração virtual, né? Infinitesimalmente próxima, no mesmo instante de tempo T. Bom, então, primeiro, observemos que, por exemplo, uma posição como, por exemplo, esta aqui não representaria uma posição virtual, né? Dado que, nesse instante de tempo, nesse mesmo instante de tempo, este ponto estaria fora da esfera, né? Então, não seria uma posição virtual para esse instante de tempo, né? Talvez isto poderia representar uma posição real num instante posterior. Ou seja, que, supondo que tem transcorrido um intervalo de tempo de T, né? E, então, agora temos um instante de tempo T mais DT. De tal forma que a esfera agora tenha aumentado um pouquinho o seu tamanho, né? Então, nesse instante posterior, a partícula poderia realmente estar nesta ubicação, né? Aqui. Então, bom, vamos representar ela na cor vermelha, né? Porque é uma posição real. E, nesse caso, este vetor deslocamento não será um deslocamento virtual, senão um deslocamento real, que também será um deslocamento infinitesimal, né? Mas diferente deste aqui, né? Vai ser um deslocamento infinitesimal entre dois instantes de tempo infinitesimalmente próximos, né? E esse deslocamento costuma ser representado, então, como DR, né? elemento diferencial de deslocamento, DR. Então, vemos dessa forma a diferença entre o que é um deslocamento real e um deslocamento virtual, né? O deslocamento virtual é feito num instante de tempo. E um deslocamento real, bom, infinitesimal, precisa de dois instantes de tempo. Um intervalo de tempo infinitesimal. Outro fato que vale a pena mencionar aqui é que, do ponto de vista formal, o símbolo delta pode ser interpretado como um operador diferencial similar a este D, né? Que atua sobre funções e satisfaz as mesmas propriedades que já conhecemos dos cursos de cálculo diferencial. Propriedades que podem ser muito úteis na resolução de diversos problemas ou na análise de várias situações da mecânica analítica. Aproveito aqui para fazer um spoiler deste símbolo delta. Ele, mais para frente, neste curso, vai ser associado com o conceito de variação, no chamado cálculo variacional. Essencial para entender o princípio de minimação, ou também conhecido como o princípio de Hamilton, o qual leva às equações canônicas de movimento, né? Bom, beleza. Sem mais preâmbulos, vamos falar sobre algumas propriedades operativas do símbolo delta. Bom, vou começar pelo caso em que a gente, por exemplo, tiver uma constante, né? A sua correspondente variação, delta, vai ser 0. Vai ser a propriedade número 1, que vamos falar aqui. Outra propriedade, a número 2, é a linearidade, né? Ou seja, se a gente tiver, por exemplo, uma constante C1 vezes uma função, mais outra constante C2 vezes outra função, né? Uma combinação linear de funções F e G, né? Então, a variação desta coisa aqui, é equivalente à constante C1 vezes a variação de F, mais C2, a variação de G. Outra propriedade que vale a pena mencionar é a regra de Leibniz, que é, que fala sobre o que acontece quando a gente tem uma multiplicação, um produto de funções F e G, né? Suponhamos que temos F vezes G, então, o delta deste negócio aqui é igual à delta do primeiro, que vai ser F, vezes o segundo, a segunda função, G, mais a primeira função, que é F, vezes o delta de G, o delta do segundo, regra de Leibniz. E esta outra propriedade aqui, a regra da cadeia, né? Ou seja, se tivermos, por exemplo, uma função depende de outras funções. Vamos supor, por exemplo, que esta função F depende de outras funções X, Y, C. E desejamos fazer a variação deste negócio, o delta. Então, isto é o mesmo que fazer derivada de F em relação a X, derivada parcial, né? Esta função depende destas três funções, então, uma delas vai ser X, vezes a variação de X, mais derivada de F em relação a Y, vezes a variação de Y, mais derivada de F em relação a C, vezes a variação de C. Então, temos aqui estas propriedades satisfeitas pelos operadores diferenciais e por este delta, né? Delta de uma constante é zero. Temos a propriedade de linearidade, a regra de Leibniz, e esta regra da cadeia, né? E vamos passar a considerar um exemplo de explicação destas regras, no caso da... que estamos considerando, né? Na partícula que está confinada numa esfera. Sabemos que as coordenadas desta partícula estão relacionadas através desta equação aqui, X² mais Y² mais C², né? Igual a R². E este X, Y, C são as coordenadas deste ponto aqui, né? X, Y, C. Neste instante de tempo. Então, sabemos que esta é a equação de uma esfera que está centrada na origem, né? E este é o raio desta esfera no instante de tempo T. E vamos supor que ele cresce linearmente, com uma taxa, por exemplo, de duas unidades por segundo. Então, podemos escrever R igual a duas vezes T. Vai ficar X² mais Y² mais C² igual a duas vezes T ao quadrado, o qual é igual a quatro vezes T², né? E se aplicar o operador Δ a esta equação, teremos Δ de esta coisa aqui igual a Δ desta outra coisa aqui, T4 ou T². Então, isto aqui é uma função F que depende de X, Y, C, né? Isto aqui será uma função G que depende de T. Então, temos derivada de F em relação a X vezes Δ de X mais derivada de F em relação a Y vezes Δ de Y mais derivada de F em relação a C vezes Δ de C igual a derivada de Y, neste caso, Y vai ser uma função que depende só de uma variável. Então, derivada total de Y em relação a T vezes Δ de T. E fazendo as derivadas aqui, ou seja, derivada de F em relação a X vai dar duas vezes X, né? Δ de X mais duas vezes Y vezes Δ de Y mais duas vezes C vezes Δ de C igual derivada de Y em relação a T vai dar oito vezes T vezes Δ de T. Tudo bom? Vamos fazer um pouco de espaço por aqui. Vamos passar este negócio aqui acima. E observemos o seguinte detalhe, né? Esta parte aqui, este Δ de T, né? Dado que a gente está falando de um instante de tempo, né? Uma foto, né? Este T vai ser uma constante. Lembremos que este operador Δ, ele é definido num T fixo. Então, este T se comporta como uma constante. Neste caso, o Δ de T vai ser zero. E então, esta equação vai se simplificar, né? Aqui teremos zero. E se dividirmos tudo por dois, podemos esquecer aquele dois que está multiplicando todos os fatores aqui, né? Então, este dois pode desaparecer e fica então desta forma a equação. Beleza. Em resumo, o que fizemos? Partimos desta equação de vínculo, né? Aproveito para falar que um vínculo holônomo, né? É uma relação entre as coordenadas e o tempo, né? As coordenadas da partícula, que é o nosso sistema neste exemplo. Bom, então, partimos deste vínculo holônomo. Aplicamos sobre ele o operador Δ, né? Calculamos a variação desta equação. E obtivemos esta equação, que é uma relação entre as variações das coordenadas da partícula. X, Y e C. E de uma forma similar, poderíamos continuar brincando com este vínculo aqui, né? E poderíamos encontrar uma relação, por exemplo, entre os diferenciais das coordenadas das partículas. Aplicando o operador diferencial a este vínculo. Ou seja, podemos escrever D igual ao operador D, atuando o lado direito da equação. E vocês sabem que esta operação vai dar 2X vezes DX mais 2Y vezes DY mais 2 vezes C vezes DC. Igual, então, esta parte vai dar derivada de 4T quadrado, que é 8T vezes DT. Podemos dividir esta equação toda por 2, né? Então, aqui vai ir embora este 2, este também. Este 8 vai virar 4. E desta vez, observemos que este DT não é 0, né? Porque este operador D está associado com um deslocamento infinitesimal real. O qual está definido entre dois instantes de tempo, né? Está definido em um intervalo de tempo. E este intervalo de tempo DT, ele é diferente de 0, né? Por definição, neste caso. Bom, desta forma, obtivemos outra relação a partir deste vínculo, né? Mas, desta vez, aplicando o operador D, operador diferencial usual. Bom, vou finalizar esclarecendo o que significa que as variações de X, Y e C estejam relacionadas. Bom, isso é precisamente a manifestação do fato de que as componentes do vetor deslocamento virtual, do qual falamos anteriormente e que representamos desta forma, estão relacionadas entre si. Ou seja, lembrando que R igual, onde os versores, I, JK, são estes aqui. Vou representar aqui neste sistema de coordenadas. Beleza? Então, este vetor R, que vai identificar a posição desta partícula, neste instante de tempo, ele sempre vai se escrever, sempre vamos poder escrever ele em termos das componentes, né? E este vetor, neste gráfico, se representaria desta forma. Agora, aplicando o operador delta a esta equação aqui, vamos obter a expressão analítica deste vetor delta de R, que está desenhado aqui, né? Ou seja, pegamos esta equação, aplicamos o operador delta, esta coisa aqui, mais delta deste negócio, mais delta deste outro negócio aqui. Beleza? Então, vemos que, por exemplo, delta atuando sobre este termo aqui, observemos que este I, este I é um versor constante, né? Igualmente, este J e este K, né? Eles são direções constantes do espaço, eles são versores, vetores unitários que não vão mudar a sua direção e a sua magnitude. Então, eles atuam como constantes. Este delta só vai afetar este X. E aqui também, meu, delta só vai afetar o Y e aqui o C, né? Então, teremos o seguinte. A delta de X, I mais delta de Y, J mais delta de C. É a expressão analítica para este vetor delta de R, que está desenhado aqui, né? E, então, o que está indicando esta equação aqui da caixa vermelha, esta aqui, é que estas componentes deste vetor, delta de R, elas não são totalmente arbitrárias, elas estão relacionadas entre si, e elas estão ligadas. Por exemplo, suponhamos que, por exemplo, as coordenadas deste ponto fossem X igual a 1, Y igual a 1. e C igual a 1. E vamos supor que, por exemplo, a componente Y desse vetor deslocamento virtual seja, por exemplo, menos 0.02, né? A componente C, por exemplo, 0.01. Então, vamos nos perguntar qual deveria ser o valor da componente X, né? Porque sabemos que não pode ser qualquer um, porque existe esta equação que está aqui. Beleza, então, a partir desta equação, teremos que delta de X é igual a menos Y, delta de Y menos C, delta de C, isto sobre X, né? Ou seja, que delta de Y é igual a menos Y, vezes delta de Y, vai ser menos 0.02, menos C, que é 1, vezes delta de C, que é 0.01, tudo isso dividido entre 1. Isto aqui vai dar 0.02 menos 0.01, isso vai dar 0.01, sobre 1, que vamos ter 0.01. Então, vemos que, nesta situação hipotética, o vetor delta de R, ele vai se escrever, as componentes deste vetor, elas satisfazem esta equação aqui, que é consistente com esta equação, esfera, né? Isto quer dizer que este vetor delta de R, descrito analíticamente desta forma, ele conecta estas duas posições, estas duas possibilidades dentro desta esfera, no instante de tempo T. Bom, aproveito para mencionar que este instante de tempo T tem que ser especificamente de acordo com estes valores que selecionei aqui das coordenadas deste ponto, deve ser exatamente raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Que vocês observam aqui que neste lado esquerdo, aqui vamos ter 1, mais 1, mais 1, vai dar 3. Isto é igual a 4 vezes T quadrado, né? Então, T quadrado é igual a 3 quartos, e, portanto, raiz quadrada disso vai dar raiz quadrada de 3 sobre 2. Lembremos, então, umas coisas importantes aqui, um deslocamento virtual, como, por exemplo, este aqui, é um deslocamento infinitesimal que leva de uma configuração possível a outra configuração possível infinitesimalmente próxima no mesmo instante de tempo T, né? Esse deslocamento virtual deve ser tal que as suas componentes sejam consistentes, né? Com a equação de vínculo, com os vínculos em geral, né? Os vínculos satisfeitos pelas partículas do sistema. Neste caso, só vamos ter uma partícula que está sujeita a este vínculo aqui. O fato de ela permanecer sempre na superfície desta esfera. Bom, no seguinte vídeo iremos falar sobre outros conceitos que fazem parte do princípio de D'Alembert. Em particular, vamos falar do conceito de trabalho virtual feito por uma força, e o que são os vínculos ideais. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto